Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Fichal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o novo monitor, que é o Cepheus V-Pro 27. Um monitor aí com altas taxas de atualização, tempo de resposta baixíssimo e também uma tela de 27 polegadas pra você ter uma gameplay excelente. Se você já tá curioso pra conhecer esse produto aqui, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e agora sim vamos para o vídeo. Bom pessoal, a gente tá aqui com a caixa do nosso Cepheus V-Pro 27. Aqui na parte da frente vocês vão encontrar a fotinha do produto, algumas especificações, o nome do produto aqui na frente e na parte de trás, mais algumas fotos do produto e também as especificações que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês. Eu vou tirar ele aqui da caixa. Essa caixa aqui é diferente. Quem viu o unboxing do monitor OLED vai lembrar que a caixa tem o mesmo sistema assim de abrir na parte da frente. Aí você consegue ter acesso total dentro da caixa mesmo. Bom, vamos mostrar aqui pra vocês o que vem dentro da caixa. Vou começar pelo pacotinho, que vem o manual de instruções. Aqui você vai encontrar todas as informações sobre esse produto. Vem uma flanela pra limpeza. Assim como já tá vendo praticamente em todos os monitores da Fichal, isso aqui é muito útil. E aí ela vem com o logo da Fichal aqui, ó. Bem bonito. Vem o certificado de garantia. Se você precisar acionar a garantia, todas as informações você vai encontrar nesse folheto aqui. Temos também o adesivo da Fichal. Também já tá se tornando padrão, vira em todos os nossos produtos. E também vem o organizador de cabos. Deixa eu colocar aqui pro lado, ó. Essa parte maior você prende no braço. E aqui, na parte menor, você organiza os cabos. Continuando. Ele vem com um cabo DisplayPort, pra você fazer a conexão na sua placa de vídeo ou na placa-mãe, né, dependendo da sua configuração. Temos a base dele, ó. Base de metal, com o pezinho emborrachado, pra garantir que ele vai ficar estável na mesa. Vou deixar aqui no canto que eu já vou usar. A fonte. Você vai conectar na tomada. Não precisa conectar em outra fonte, né. Conecta direto no monitor e depois na tomada. Então a fonte dele é interna. Vou colocar aqui também. Um kit de parafusos. Vem um parafuso maior e quatro parafusos menores. Pra prender, provavelmente, o braço dele. A gente já vai utilizar também. E também temos o braço de sustentação. Então essa parte aqui você vai prender no monitor. A parte de baixo você vai prender na base. E daí aqui você vai ter os ajustes. Ele vai ter o ajuste de altura e também modo retrato e de ângulo. Depois eu mostro pra vocês aí em mais detalhes. Vou deixar de lado que eu já vou utilizar também. Aí agora vou remover o isopor. E aqui ó, vem o monitor, tá. Vou remover aqui esse plástico que vem em volta dele. E daí a gente vai utilizar a caixa pra fazer a montagem. Aí aqui a gente vai instalar o braço dele. Eu vou dispor aqui na mesa mesmo, na caixa. Pra gente poder prender. Ele vem com uma capinha de acabamento pra você colocar depois que você instalar as coisas. E ele vem no padrão VESA também. Esse padrão VESA aqui é 100 por 100. Então você pode colocar ele num braço articulado, no suporte de parede. Num suporte da zinha, aquele lá que tem rodinha, por exemplo. Você pode utilizar aí do jeito que você preferir. Aqui não tem segredo. O braço dele você vai prender aqui nos quatro parafusos. E a base você prende aqui ó. Parte que vai no monitor virada pra frente. E a abertura da base também virada pra frente. Encaixa uma na outra. E parafusa aqui embaixo. Aí pra parafusar você vai utilizar o parafuso maior. Aí esse aqui é mais fácil, porque você não precisa de uma chave Philips pra dar um aperto. Ele é aqueles parafusos já que tem a alcinha. Aí você já consegue parafusar só com a mão. Tá preso aqui. Agora eu vou parafusar na parte de trás do meu monitor aqui. Vou pegar os meus quatro parafusos. Já vou encaixar aqui. Aí esse acabamento aqui, que ele veio preso no monitor, ele vai ser utilizado caso você prenda num braço articulado, por exemplo. Pra ele não ficar aberto a parte de trás. Aí você pode colocar esse acabamento aqui, que daí ele fecha ali e você só prende no padrão VESA. E daí fica tudo certo. Então como eu não vou utilizar, eu vou guardar aqui. E agora o meu monitor tá pronto. Eu vou ligar ele aqui, conectar no PC. E daí mostrar pra vocês como é que ele é ligado. E também falar das especificações dele. Já quero aproveitar aqui pra mostrar pra vocês também os ajustes. Eu tenho aqui o ajuste de altura. É só empurrar a tela pra baixo. Você pode fazer esse movimento aqui. Tem os ajustes pro lado. Então você pode angular pros lados também. Tem pra cima e pra baixo. Ó. E eu tenho o modo retrato. Então se você quiser utilizar, aí você que vai fazer live, precisa de um monitor secundário, às vezes pra ler o chat, você consegue deixar ele no modo retrato. Aí o chat aparece tudo aqui, é inteiro, né? Bom, agora que vocês já viram aí os ajustes, o unboxing, vamos falar sobre as especificações. Temos um monitor aí de 27 polegadas. É uma tela aí bem grande pra você fazer os seus gameplays, pra quem curte jogar um FPS. Ou jogar até modo história, quer ter uma tela aí que te dê mais imersão. 27 polegadas é um tamanho excelente. A resolução desse monitor aqui é Full HD, então temos 1920x1080. Em um painel IPS. Então ele vai ter mais fidelidade de cores também. Pra quem gosta aí de jogar um jogo mais colorido, por exemplo, Fortnite, quer ter uma fidelidade de cores aí bem próxima à realidade, esse monitor aqui com certeza vai conseguir te entregar isso também. Aproveitando que a gente falou aí de FPS, vamos falar sobre a taxa de atualização. Esse monitor aqui, ele conta com 360 Hz de taxa de atualização e somente 1 milissegundo de tempo de resposta. Então pra você, jogador aí de um FPS, de um Cold Warzone, de um Fortnite, um CSzinho, precisa de altas taxas de atualização, o monitor Cepheus Vipro 27 com certeza vai te entregar isso. 360 Hz aí é uma das mais altas que tem no mercado, acredito que seja até a mais alta. Então você vai ter aí a maior fluidez possível durante a sua gameplay. Claro, desde que seu PC entregue isso também. E claro, 1 milissegundo de tempo de resposta também vai ajudar bastante na entrega de desempenho, porque daí quanto mais baixo o tempo de resposta, mais desempenho você tem na gameplay. Como eu falei pra vocês, esse monitor aqui é IPS, então ele vai ter maior fidelidade de cores. E pra quem edita fotos e vídeos, precisa de um monitor aí com alguma gama de cor, esse monitor aqui também tem algumas abrangências. Então nele temos equipado NTS-C em 72%, SRGB em 99%, Adobe RGB em 82% e DCI-P3 em 82% também. Então além do IPS que vai te entregar mais fidelidade de cores, você também vai ter equipado aí as gamas, que vão aí ajudar na hora de você editar uma foto e vídeo pra ficar mais próximo à realidade. E além da gama de cores, ele também tem algumas funcionalidades que você pode utilizar nesse monitor aqui. Você vai ter o ajuste de temperatura, então ele vai ter abrangência aí na cor quente, na cor fria, você pode também criar o seu próprio modo. Vai ter o Low Blue Light, pra quem utiliza muito aí o monitor. Tem aí a sensibilidade a luzes azuis, o Low Blue Light vai ajudar nisso, principalmente pra você que utiliza à noite. Cores mais quentes aí ajudam a sua visão ficar mais confortável. Vai ter compatibilidade com DCR, modos de jogo como FPS e RTS, Game Plus, HDR e também é compatível com FreeSync. Agora falando das conexões. Temos duas HDMI, duas DisplayPort, a entrada da fonte. A gente tem também a conexão do headset, caso você precise conectar. E se por um acaso você não estiver com o headset na sua mão aí, precisa passar o som, esse monitor aqui também conta com alto-falante. Então ele serve aí pra quebrar um galho, caso você não esteja com o headset aí no seu PC. E como eu havia falado pra vocês, ele também vai ter os ajustes da tela. Então você pode colocar a sua tela mais virada pra cima ou mais pra baixo, para os lados. Vai ter o ajuste de altura pra cima e pra baixo. E também o modo retrato, que como eu dei um exemplo ali, caso você seja um streamer e precisa de um monitor pra só ver o chat, você pode colocar no modo retrato aí, que o chat vai aparecer inteiro. E uma coisa também que é muito interessante desse monitor aqui na parte de trás, é que ele tem um RGB. Então vai ter um modo ali que vai passar de uma cor para a outra. E você vai ter um RGB aí na parte de trás, pra quem tem RGB no PC, quer combinar o setup, esse monitor aqui também tem RGB na parte de trás. Fora que a estrutura dele também é muito boa. A parte de trás dele é feita em plástico ABS, na cor preta. E a base e o braço de sustentação dele são feitos em metais. Metal bem resistente aí, com borrachinhas na parte de baixo, pra garantir que ele fique bem estável aí na sua mesa. Esse foi o vídeo do monitor Cepheus V Pro 27 polegadas. Se você gostou desse produto e quiser adquirir ele, o link vai estar aqui na descrição pra você acessar o site da Pichal e garantir o seu. E caso você tenha gostado desse vídeo e quiser deixar um feedback, considere deixar um like aqui na parte de baixo, um comentário também falando o que você achou desse monitor. E caso você ainda não seja inscrito, por gentileza, considere se inscrever aqui no canal da Pichal e também ativar o sininho de notificação, assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.